Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ecologia Você entendeu? Eles disseram que o Globo Ecologia está começando Hoje, vamos ver de perto a força da cultura alemã no Brasil. E mais! Fritz Müller, um alemão de Santa Catarina, que ajudou Charles Darwin a comprovar a teoria da evolução das espécies. Na cidade de Laguna, uma história de cooperação entre botos e pescadores. E ainda, Anitta Garibaldi, uma heroína brasileira na aventura do descobrimento. Para Santa Catarina, veio gente de todo o mundo. Portugueses, alemães, italianos e até russos. Mas ao contrário do resto do país, aqui houve pouca mistura de raças. Vamos viajar por lugares onde a tradição europeia continua muito viva. Conhecer a influência alemã na cultura catarinense. Esta é a cara do interior de Santa Catarina, desta região do Vale do Itajaí, o principal núcleo da colonização alemã no Estado. Em 1848, este foi o lugar que o alemão Hermann Blumenau escolheu para fundar uma polônia de imigrantes. Para cá vieram várias famílias que deixaram para trás uma Alemanha empobrecida e cheia de conflitos sociais. As famílias de alemães eram numerosas. Os filhos e os netos dos primeiros imigrantes, que já não cabiam mais na antiga colônia, começaram a ocupar outras regiões. Assim surgiram cidades como Pomerode, que mesmo depois de um século, ainda é um pedacinho da Alemanha no Brasil. Pomerode tem 22 mil habitantes e mais de 80% são descendentes de alemães. A língua alemã ainda é ouvida nas rádios, nas ruas e nas escolas. Muitas têm o alemão como disciplina obrigatória. Hábitos como o de reunir a família em volta da mesa farta para tomar o café colonial e conversar em alemão, ajudaram a manter viva a língua dos imigrantes por várias gerações. Cátia, mais praxe. Antes de ir para a escola, a gente falava alemão em casa, sonhava em alemão, e era tudo alemão mesmo. E aos 7 anos de idade, a gente começou a entrar na escola e aí começou a aprender o português. Mas, que nem aqui em casa, a gente fala na rua, a gente encontra pessoas que se comuniquem em alemão ainda. E a gente quer que isso continue. Seu Egon é um brasileiro neto de alemães. Ele vive nesta casa típica em Pomerode. A cultura de seus antepassados é tão presente, que ele é capaz de cantar a saudade de um país que nunca chegou a conhecer. Mas como é que pode ter saudade de um lugar onde não se viveu? A gente vê as informações, o passado, né? Há 31 anos, seu Egon se dedica a resgatar o passado dos alemães que vieram para esta região de Santa Catarina. O carpinteiro, de 65 anos, coleciona objetos que contam a história das famílias de imigrantes. Já reuniu mais de 700 peças entre imóveis, documentos, verdadeiras relíquias. Ele criou um museu no sítio onde vive e se sente orgulhoso por isso. Eu gosto do pessoal que vem da Alemanha, ou de São Paulo, ou de Minas. Quando me ligam assim, eu sou capaz de perder umas horas só para atender, mostrar como era. Há 40, 50 anos atrás, ou 80, mais ainda. As cartas que os imigrantes trocavam com os parentes que ficaram na Alemanha revelam detalhes da saga destas famílias. A relação conflituosa com a floresta e a exuberância da mata tropical estão sempre presentes nos relatos. Aqui se observa a luta da natureza. E isto se percebe ao entrar na mata. Sabes que até isto me deixa deprimida? Se percebe nas correspondências uma dificuldade muito grande que eles tinham para dominar a floresta. Mas ao mesmo tempo, se percebe uma riqueza de informações e essa exuberância, esse fantástico mundo do verde da nossa região que os impressionava muito. O que mais me encantou foi a exuberância das samambaias. Do alto das árvores, bromélias vermelhas pendem feito erva daninha. E havia orquídeas das mais variadas espécies. Havia também borboletas azuis, amarelas e coloridas. E vez por outra, se escutavam os papagaios. Mas ninguém soube descrever tão bem a natureza da região quanto Fritz Miller, um médico alemão que veio para Blumenau em 1852. Aqui ele se revelou um grande naturalista. Pesquisou a fundo a flora e a fauna. Publicou 248 trabalhos científicos e divulgou seus conhecimentos sobre a natureza brasileira para o mundo todo. Ele é considerado um dos precursores da ecologia. Ele não se limitava a fazer um inventário, por exemplo, da espécie. Ah, isso aqui é um capim tal, aquela lá é uma árvore tal, aquela flor. Ele tentava ver a relação de cada espécie com o ambiente. O que tinha a ver aquela flor com o inseto que vai polonizar? Por que a imbaúba é habitada por formigas? O que a imbaúba fornece para a formiga? E o que a formiga dá em troca para a imbaúba? Então são relações, são estudos ecológicos, quando nem se usava ainda a palavra, o termo ecologia, que o Fritz Müller observou no século passado. Esta casa onde Fritz Müller morou em Blumenau, hoje foi transformada no Museu de História Natural. Fritz Müller recebeu uma série de homenagens da cidade onde viveu mais de 40 anos. Mas o grande reconhecimento veio da comunidade científica. Ele se correspondia com naturalistas do mundo todo. Neste livro estão as traduções das cartas que Fritz trocava com Charles Darwin, um dos maiores cientistas de todos os tempos. Darwin foi o autor da polêmica teoria da evolução das espécies. O cientista inglês chocou o mundo no século passado com a afirmação de que o homem descende do macaco. Fritz Müller ficou bastante impressionado com esta teoria e procurou ajudar o colega britânico pesquisando o assunto aqui no Brasil. Na ocasião em que o Darwin publicou o seu livro memorável, em 1859, ele passou a ser muito criticado, muito assediado. E ele tinha um círculo de amigos que se solidarizavam com ele. Mas ninguém trazia fatos concretos para ajudar a defender a teoria. E de repente aparece um desconhecido cientista alemão, perdido aqui nos rincões do sul do Brasil, aparece com um livrinho chamado Fear Darwin, que significa Pro-Darwin, onde ele traz pesquisas de campo confirmando as ideias do Darwin. E com isso o Darwin então teve um grande interesse em conhecer melhor esse pesquisador e daí os dois passaram a trocar correspondências. Estou encantado que o senhor tenha aprovado o meu livro, pois valorizo a sua opinião mais do que qualquer pessoa. Fritz Müller teve a sorte, como naturalista, de chegar aqui no Vale do Itajaí e encontrar o vale praticamente inteiro, do jeito como estamos vendo essa paisagem aqui atrás de mim. Hoje resta pouco da natureza exuberante que Fritz Müller encontrou aqui. No último século, o Vale do Itajaí perdeu mais de 70% da cobertura vegetal. O Parque Municipal das Nascentes, em Blumenau, é uma das poucas áreas de florestas que sobraram na região. O Parque tem 5.300 hectares. É a maior área de Mata Atlântica do Vale do Itajaí. A ideia é de que no futuro esta reserva sirva como base científica e fonte de sementes para recuperar outras áreas da região. Lauro Baca é o administrador do parque. Seu sonho é que as florestas de Santa Catarina voltem a ser uma grande fonte de inspiração para pesquisadores e naturalistas. Já é a ideia da Universidade de Blumenau e da Fundação Municipal do Meio Ambiente fazer dessa área um local de educação ambiental e uma referência internacional de pesquisa científica de mata tropical, no caso, essa Mata Atlântica aqui que estamos vendo. Tu ficarias contente sabendo que estou satisfeitíssimo com a escolha que fiz da terra onde procurei a minha nova pátria e que aqui vivo perfeitamente feliz. No próximo bloco, você vai conhecer Laguna, uma cidade com muita história. História do Brasil... Esse monumento é o marco do Tratado de Todesilhas. E história de pescador. Ele vai por fora, ele pula para um lado e outro assim, ó. Ele faz isso assim, ó. Até o peixe chegar aqui para o pescador terrapear. O Globo Ecologia volta no instante. Até já! A Globo News exibe... Milênio com o filósofo francês Roger Garrody, William Watt e as reflexões do homem que acredita que a teologia da libertação é uma das grandes esperanças do nosso tempo e o Fundo Monetário Internacional, o inimigo número um do mundo. Review, neste sábado, 10h30 da manhã e 4h30 da tarde. Pense rápido. Qual o melhor amigo do homem? Ah, no momento aí são os botos, né? No momento são os botos. O boto mostra que é possível uma convivência harmônica. Só o cara ficando mesmo para ver a categoria que tem o bicho, né? É. Estamos em uma das mais belas regiões do litoral catarinense. 140 quilômetros ao sul de Florianópolis. Volto do Morro da Glória, a gente tem a visão panorâmica das praias e da cidade de Laguna. Um importante cenário da história do Brasil. Esse monumento é o marco do Tratado de Todesilhas. Mesmo antes de ser fundada por Bandeirantes em 1676, Laguna era um ponto de referência no mapa do tratado que em 1494 dividiu o chamado Novo Mundo entre portugueses e espanhóis. Laguna tinha uma importância enorme. Era a última vila ao sul. Daqui se formou guardas, bandeiras, entradas e daqui se partiu para a ocupação. Por isso, estrategicamente, ela era importantíssima. Laguna também é a terra de Anitta Garibaldi, uma precursora do movimento republicano no Brasil. 50 anos antes da queda da monarquia no país, ela lutou para que Santa Catarina fosse transformada numa república independente. Este prédio, onde hoje funciona o Museu Anitta Garibaldi, foi a sede da República Catarinense em 1839. O movimento, também chamado de República Juliana, durou apenas 107 dias, mas teve uma grande importância no processo político do Brasil. A República Juliana foi um movimento de emancipação política e administrativa contra o modelo concentrador e centralizador do Império Brasileiro. Isto aqui foi totalmente independente. Havia ministérios, havia governos, havia ministros, havia emissão de moedas. Esta casa era o palácio do governo, do governo civil. As construções do século passado continuam preservadas em Laguna. O centro da cidade é tombado pelo patrimônio histórico nacional. O conjunto arquitetônico e as belezas naturais atraem o turismo, mas a principal atividade econômica por aqui é a pesca. Os assorianos, que chegaram no século XVII, logo perceberam a riqueza deste lugar e deram início a uma grande tradição pesqueira. Hoje, mais de 10 mil famílias vivem da grande produção de peixes e camarões do Complexo Lagunar. Três lagoas que recebem as águas do rio Tubarão e desembocam no oceano. Por este canal estreito entram grandes cardumes de tainha que vêm em busca das águas calmas da lagoa. Um paraíso para os pescadores artesanais e também para os botos, que vivem aqui no litoral de Laguna. Esta espécie de boto, conhecida popularmente como nariz de garrafa, é uma das mais comuns. Eles têm uma cor acinzentada e chegam a medir mais de dois metros na fase adulta. O cérebro destes animais tem algumas habilidades especiais, entre elas uma grande capacidade de perceber os sons. Eles podem ser encontrados em vários lugares do mundo, mas o que existe de diferente nos botos de laguna é o comportamento. Eles indicam para os pescadores onde estão os cardumes. Ele sai certinho, o peixe está ali na frente. Ele virou, ele sai fora d'água, né? Ele sai fora d'água, ele sai fora d'água e faz assim, ó. Ele sai com a cabecinha e faz isso assim, ó. Aí todo mundo bota na tarrafa, sabe que ali está o peixe. Parece história de pescador, mas é uma cena bastante comum aqui em Laguna. Os golfinhos ajudam o trabalho destes homens. É uma interação com os animais que já foi batizada de pesca cooperativa. Os pescadores ficam a postos no canal. De pé, dentro d'água e com as tarrafas prontas para o arremesso, eles aguardam a chegada do boto. Os animais vêm atrás dos cardumes e os pescadores acompanham a perseguição. As tainhas fogem e procuram os lugares mais rasos, onde o boto não pode chegar. É neste momento que o pescador atira a tarrafa. Os golfinhos ficam à espera dos que conseguem escapar da rede. Ele pula nela para comer ela. Aí a gente tá rafando antes que ele pule bem nela mesmo, né? Aí ele consegue endemeliscar alguma, comer algumas. E o resto a gente pega elas. Ela cai debaixo da tarrafa. Muitos acreditam que os botos empurram os peixes com a intenção de ajudar os pescadores. Ele veja a maia de peixe, ele vai por fora, ele pula para um lado e outro assim, ó. Ele faz isso assim, ó. Até o peixe chegar aqui para o pescador atarrafa. E por que você acha que eles vêm trabalhar para o homem assim de graça? Agora, isso é uma natureza de Deus, né? Eu acho que sim. Se não fosse eles, nós não conseguiríamos pegar não. Era difícil. Seu Pedro, que pesca no canal da Barra desde criança, conta que sempre teve a ajuda destes animais. Ele explica que cerca de 60 botos frequentam estas águas. E pouco mais de 10 trabalham para os pescadores. Muitos deles são velhos conhecidos. Aqui tem o Figueiredo, tem o Tafarel, tem o Chega Mais. Esse aqui que está aqui em terra aqui agora, viu? Aquilo ali, ó. Esse aí é o Scooby. E como é que o senhor sabe? Tem o terrinho, ó. Não, porque ele tem a marca. Todos eles têm uma marquinha. Então, para quem pescou aqui bastante tempo, igual no meu caso e outros, tem muitos outros também que conhecem, né? Os pescadores conhecem e denunciam. Os botos estão desaparecendo. A poluição das águas está matando estes animais. O rio Tubarão corta 13 municípios do sul de Santa Catarina antes de desembocar na Lagoa de Santo Antônio, em Laguna. No caminho, ele recebe esgoto industrial, agrotóxicos e até resíduos de lavagem de carvão que contaminam a água com metais pesados. Este biólogo explica que outro problema sério por aqui são os aterros, como este feito para a construção de uma rodovia. Esse aterro, ele cortou uma circulação natural que a lagoa tinha, né? Ele reduziu essa circulação, que antes era bem maior, né? Então, o que que acontece? O problema da poluição que desce dos rios custa mais para diluir, para circular com a água do mar. E também a salinidade permanece mais baixa, por causa dessa menor circulação. A poluição do complexo lagunário é o tema desta aula de educação ambiental. O professor de biologia explica o que está acontecendo na região. A gente pode ver que o pH está baixo, está 6. Os alunos passam a entender melhor o problema e começam a sugerir soluções. O que no início era apenas parte do programa escolar, acabou se transformando numa campanha para mudar o rumo de degradação das lagoas. Muitos destes estudantes são filhos de pescadores. Eles já aprenderam que a preservação do ecossistema é uma questão de sobrevivência. Antes, quando eu tinha uma idade deles assim, eu lembrava que meu avô chegava com uma canoa cheia de peixe. Agora, tem dia que não chego com nada. Os alunos começaram com campanhas em comunidades como esta, que fica às margens da lagoa. A ideia é conscientizar os moradores para que eles deixem de jogar lixo na água. Mas nós nos demos conta que isso não era suficiente. O problema da lagoa é muito maior do que o lixo colocado à sua margem. Então nós elegemos o boto como o signo motivador de uma campanha que chamasse a atenção do problema de poluição do complexo lagunar. Nós usamos o seu carisma, o seu fator mitológico, a afeição que as pessoas têm por ele, para chamar a atenção do problema da poluição. Em 97, eles conseguiram que os botos fossem reconhecidos oficialmente como patrimônio natural de Laguna. Um ano depois, foi criado o Instituto Boto Flipper, uma organização não governamental que trabalha para proteger estes animais e o ecossistema onde eles vivem. Se nós melhoramos a qualidade da água, nós preservamos o boto. Preservando o boto, nós vamos melhorar também a produtividade de peixes e melhorar a qualidade de vida dos nossos pescadores. Nós, nessa base, na base dessa lição que os botos estão nos dando, nós estamos despertando. Hoje, é as nossas escolas, é a prefeitura, é os pescadores, estão todos conscientes de que precisa manter essas lagoas, nosso sistema, em boas condições para que os botos sobrevivam e nós também sobrevivamos. Clube Ecologia fica por aqui. Até a próxima. Clube Ecologia A base do governo ameaça desabar, a guerra fiscal ameaça rachar o país, o esporte brasileiro ainda não consegue ameaçar ninguém em Winnipeg, onde nossa delegação, apesar de ter batido seu próprio recorde em número de medalhas, continua longe do pódio dos principais protagonistas dos Jogos Pan-Americanos. Esses são os temas do Globo News Painel desta semana. Globo News Painel, com Ernesto Paglia, neste sábado, 11 da noite. Elisabeth Susequinde, filha de um juiz de direito, é professora de direito criminal e criminologia. Fundou o Viva Rio, mas é antes de tudo uma apaixonada pela justiça. Assim a definiu Rubens César Fernandes, o coordenador do Viva Rio, esta ONG que conhecemos do Rio de Janeiro. E agora ela é secretária nacional de justiça. Espaço Aberto, este sábado.